Eu conheci uma menina Mas quando via um punk Já te dizia um tchau Não precisava de um beck Pra viajar no astral Ela não anda na moda Não quer parecer igual Se igualar é o paixão de mim Se é a dor da sua vida A sua rosa era doce Tinha de compreensão Não ia na academia Seu corpo sempre na mão Não tinha essa ansiedade Se igualar é o paixão de mim Pois é a dor da sua vida Ela amava seus livros Não tinha como negar Com sua genialidade Gostoso de conversar O seu futuro incerto Nem muda, decifrou Só sei que vai colher Aquilo que contou Ela não anda na moda 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 Eu acho que você ganhou Eu acho que você ganhou Eu acho que você ganhou